Nessa era dos dados, onde a transformação digital impõe mudanças, como que ela está acontecendo na Vivo com relação às pessoas? Bom, sem dúvida, esse é um dos principais desafios de todas as operadoras de telecomunicações e não poderia ser diferente na Vivo. A gente vem trabalhando muito intensamente em trazer diversidade para dentro da companhia, diversidade de gerações, diversidade de pensamento, de raça, etc. Viver com essas gerações no dia a dia da força de trabalho. Isso acaba gerando alguns fatos novos que têm que ser muito bem gerenciados pelas equipes. Então você tem pessoas com um mindset novo, mais afeitas ao mundo digital e obviamente tem que conviver com pessoas que estão há mais tempo na companhia e que vêm de um mundo mais antigo, que tem uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de desenvolver projetos, etc. É um trabalho cuidadoso, que a gente tem que fazer aos poucos. Não existe uma bala de prata, um processo de transformação abrupto. Então é algo que a gente tem que plantar uma semente e normalmente a gente faz isso plantando uma semente em uma área mais digital e tentando fazer com que pessoas e áreas que trabalham de uma maneira mais antiga participem de projetos e quando retornam às suas áreas, retornam com esse novo mindset. Então é algo que é feito aos poucos. Quem é o líder do amanhã? Vocês estavam discutindo isso aqui. Quem é esse líder? Qual é o perfil desse líder? Olha, é difícil definir, porque hoje em dia está cada vez mais complexo, mas eu acho que é um líder muito mais influenciador, muito mais inspirador, que dá autonomia, tem que saber se comunicar muito bem e tem que ter características muito mais ligadas ao que nós chamamos de soft skills do que hard skills. Nós procuramos hoje muito mais líderes que saibam tratar as pessoas, saibam tirar o melhor das pessoas, saibam engajar os colaboradores em direção ao propósito da companhia do que pessoas que têm um conhecimento técnico muito específico. Quando a gente fala de conhecimento técnico, a área de tiques tem um déficit de mão de obra impressionante. Por que esses nativos digitais, na sua opinião, não querem ir trabalhar com tiques? São quase 400 mil vagas abertas no mercado, é difícil segurar uma mão de obra. Como é que você explica isso? Porque, na verdade, hoje a gente compete com vários outros players que têm características digitais. Então, hoje, não só os ramos típicos de tecnologia, da informação e comunicação são digitais. Então, a indústria de varejo é digital, a indústria é digital, então todo mundo compete por esses talentos. Então, você tem, infelizmente, um pool de talentos e uma capacidade de formação, principalmente no Brasil, muito aquém do consumo, da demanda por esse novo tipo de profissional. O que está acontecendo é que as empresas estão procurando cada vez mais contratar esses talentos por competências e por comportamentos do que por habilidade. Então, a gente está buscando pessoas que têm um comportamento-chave, que nós buscamos, e tentar treinar essas pessoas dentro das companhias. Se você pudesse dar uma nota, no sentido de entender, como é que você diria que está hoje a vivo nessa jornada da transformação digital? Eu acho que, sob o ponto de vista de entendimento, a gente tem uma nota, eu posso dizer, de 9 e 10. A gente sabe muito bem aonde a gente quer chegar. Obviamente, isso é uma transformação, é uma jornada longa, não é algo que a gente faça do dia para a noite. Mas como eu acho que a gente teve uma visão de antecipar isso, a gente começou a trabalhar nisso de 4, 5 anos atrás, eu acho que a gente já está bem avançado na jornada e muito animado com os resultados que a gente está tendo. Obrigado.